E vamos lá né galerinha, desenhar o nosso choque elétrico, dessa vez skin super maneira também para vocês, beleza? E o seguinte, já vou começar aqui bolando mais ou menos como vai ser a parte do rosto dele, tá? Então, desenha circular, essa parte de cima né, que vai ter o cabelo dele depois, mas são coisas que a gente vai adicionar depois no desenho, tá? E essa parte aqui do rosto, já vou tentando imitar como é o formato do rosto. Eu fiz uma combinação aí, eu coloquei uma máscara nele né, a máscara do passe dos dragões aí, e também coloquei o passe hip hop né, o passe trap aí, não hip hop, o trap né, o passe novo. E também fiz uma combinação com o tênis branco, beleza? Depois que você fizer essa parte do rosto, faz esse xizinho aí, que vai ajudar muito, certo? Pronto, já dei uma ajustada no vídeo aqui, agora que vocês conseguem ver melhor né. Agora que vamos descer o seguinte ó, o choque elétrico cara, ele tem aquele estilo meio que super herói né, então a parte do corpo dele vai ficar bem musculoso e tal né. Então eu vou descer assim ó, desce essa parte assim, pra esse lado, e essa outra partezinha pra esse outro ó, já fiz os traços do pescoço tá. Quando você fizer isso aqui cara, ainda vai ter outro traço que vai vir pro ombro, mas por enquanto você só vai fazer isso aqui ó, uma curvinha bem pequena em cada partezinha tá. Primeiro eu vou desenhar todos os detalhes né, assim todo o formato dele, pra depois né, fazer a parte restante. Agora vamos fazer o seguinte ó, pra ficar bacana pra você, separa a parte do peitoral dele tá, então eu vou fazer aqui ó, separar essa partezinha aqui também, beleza? É, esse peitoral dele, seria legal se você riscasse um traço aqui, porque você já vai saber onde é mais ou menos a metade. Então é quando você vai e faz essa parte de divisa, pra chegar a metade do peitoral. Esse ombro aqui, ele ficou só um pouquinho mais pra lá, mais tranquilo, que aqui dá pra ajeitar de boa. Tá, o importante é você fazer esses detalhes que eu tô colocando aqui pra vocês. Essa partezinha do corpo aqui agora ó, levando pra baixo, ok? E veja que eu vou descendo e vou curvando né ó, vou fechando um pouquinho. Porque aqui da parte do peitoral pra o abdômen dele, ele vai ficar um pouquinho mais fino né, certinho? Pronto, chegamos ao abdômen, certo ó, já fiz as curvinhas aqui. Agora você vai fazer o seguinte cara ó, fecha essa parte do abdômen assim, pode deixar reto mesmo. Depois tudo a gente vai ajeitar e vamos fazer aqui mais ou menos como se fosse a parte da cintura dele completa já, tá? Ó, o desenhinho completo dela, pra ficar uma coisa bem bacana pra gente, beleza? Quando você chegar nessa parte aqui, vamos descer um traço pra coxa dele, tá? Então a coxa dele aí ó, beleza? Certinho? Agora você vai fazer o seguinte ó, ao outro lado, ok? Essa perna aqui, ela vai tá um pouquinho diferente da outra, tá? O personagem que eu tô usando aqui é o Rafael, certo? Então ele vai tá um pouquinho diferente de um lado pro outro. Ok, chegou aqui ó, tracinho do joelho, beleza? Vou levar esse outro lado agora, tá? Então vou descer aqui, ela vai tá um pouquinho mais reta, essa outra perna. Vou descer desse canto aqui também, beleza? Tenta deixar na mesma grossura as duas, pra ficar uma coisa bem bacana. Certinho ó, vou fechar aqui, pronto. Já tá aí um detalhezinho feito, né? Agora é o seguinte, é o restante da perna ó, parte da batata da perna, eu vou fazer a curva e vou descer, tá? Você pode descer tranquilo aqui ó, pronto. Esse outro lado cara, você só faz meio curvado mesmo, voltando assim pra parte central, onde vai chegar o pé dele, beleza? Então vai ficar nesse estilo aí, eu vou descer só mais um pouquinho aqui e tá certo, tá ok. Essa outra é um pouquinho diferente só, vou curvar aqui ó. Como eu disse, ela tá um pouquinho mais reta né, voltada pra baixo. Já tô descendo aqui, curvando. Esse esboço aqui você pode copiar cara, você pode pausar aí o vídeo e vai fazer os detalhes depois. Lembrando que você tem que desenhar isso aqui tudo bem clarinho tá, bem fraquinho, porque vai ser apagado muita coisa aqui tá. Beleza ó, então as pernas aí já tá simulada, certo? Quando você fizer as pernas, faz um cortezinho nela e vamos fazer aqui ó, uma simulação também dos pés dele, beleza? Então vou descer aqui, ok. Esses pés eles estão voltados um pouquinho pra frente né, os dois. Então ó, esse vai tá um pouquinho mais lateral e esse outro vai tá um pouquinho só mais de frente pra gente, tá? Então vou voltar assim ó, beleza? Pronto, aí tá certo, ele já tá feito a parte do pé né. Agora ombro né, o ombro você vai fazer uma parte redondinha, essa outra parte aqui também arredondada, tá? Vamos deixar ele todo prontinho aqui. E essa parte aqui do músculo dele ó, tá vendo essa divisa? Você vai fazer mais ou menos até ela, certo? Pronto, fez até ela, beleza. Dê uma pausa aí e fecha essa parte. Essa outra aqui também ó, vou fazer mais ou menos até a divisa do abdômen dele ó, vou fechar. Tá vendo? Porque essa divisa aqui é onde fica o umbigo do personagem. E é essa parte que a gente quer né. Agora aqui ó, curvinha do braço e vou descendo ó, beleza? Aqui outra curvinha e vou descendo até a parte da mão. Quando chegar na mão cara, eu não vou detalhar, eu só vou deixar assim quadradinho. Porque aí depois eu vou fazer os detalhes dela, tá? Esse outro braço não muda muito ó, você vai fazer essa parte arredondada dele, vindo assim. Lembrando né cara, você pode pausar o vídeo a hora que você quiser e fazendo aí devagarzinho no seu, tá? Beleza? Pronto. E agora aqui ó, simular a mão né, a mão deixa simulada assim. Beleza? Então nós já temos o esboço do personagem, certo? Agora nós vamos precisar colocar os detalhes dele. Vou começar pelo rosto né, como sempre, eu sempre tento começar pelo rosto. Então vou descer um pouquinho aqui ó, e vou fazer o traço da máscara, certo? Não é a máscara do azul ártico tá, é aquela máscara do passe dos dragões. Então ela é uma máscara toda preta, e ela desce aqui também ó. Ela desce, e vai ter também um detalhezinho aqui, que ela vai fechar toda essa partezinha do corpo, do pescoço dele né. E ela é uma máscara bem colada, bem apertada. Beleza? Pronto. Quando você fez isso cara, só uma dica aqui ó. Faz só um tracinho, porque ela vai ser toda preta, mas nós vamos deixar um sombreamento legal nela né. Então vou fazer alguns tracinhos, pra deixar uma coisa bem bacana aqui já de momento, tá? Pronto. Agora vamos fazer a parte do olho, velho. O olho é o seguinte, como o desenho é bem pequeno, a gente não precisa detalhar muito o olho. E eu tô usando o personagem Rafael, então ele tem aquela sobrancelha assim levantada né, que é pontinha aguda no final. Certo? Então vou fazer do outro lado também ó. Sobrancelha levantada, e deixa a curvinha lá no final. Beleza? A parte do olho dele aqui, você não precisa fazer muito detalhe também. Faz esse tracinho em cima, de cada lado. Lembrando que a referência é o Rafael, mas não precisa desse ar idêntico ao Rafael. A gente quer, afinal, pegar a skin ó. Certo? Eu vou fazer a bolinha aqui no outro olho também. Beleza? Aí na parte da coloração a gente ajeita mais esses detalhes. Vou fazer só um detalhezinho aqui ó. Certo? Que vai ficar uma expressão a mais no rosto e tal né. Agora aqui vamos desenhar a orelha dele. A orelha dele, muito simples. Tá vendo a ponta do olho em cima? Você vai puxar dela e vai descer um pouquinho. Beleza? Passa da máscara um pouco. Esse outro também ó. Você vai descer da máscara, passou um pouco. Beleza? Agora aqui ó. Cabelo. Hein? Cabelo. Desenhou aqui ó. Curvinha. Desse lado também. Desenhou a curvinha leve. Beleza? Agora a parte central dele é quase reta né. Ela vai ser só um pouco curvada no meio mesmo, no centro. Até fechar esse canto. Tá? Então aí ó. Nós já estamos conseguindo dar um formato ao nosso personagem. Beleza? Agora aqui é essa parte. Você vai puxar da orelha. Que é uma partezinha da cabeça dele. Esse outro lado também. Então veja. Eu meio que segui o traço que eu já tinha feito né. Tá bem bacana. E agora aqui nós vamos desenhar o formato do cabelo do choque elétrico ó. Então você vai fazer o seguinte ó. Ele vai ser um cabelo voltado pra cima né. E ele é todo curvadinho assim ó. Todo pontiagudo. Tá vendo? Então eu vou fazer vários tracinhos assim. Voltando ele pra cima. Deixando pontiagudo. Ok? Essa partezinha aqui também. Ó. Esse canto aqui. Tá? Esse canto da cabeça. Você vai fazer só duas pontinhas assim ó. Desse jeito. Tá vendo? Tipo uma letra M. E a partir daqui você vai e começa a detalhar outros fios do cabelo ó. Já vou detalhando aqui. Fazendo outros. E ele tudo voltado pra um lado só né. Que é pro lado de lá. Certo? Então tenta deixar aí bem bacana no seu também. Beleza? Pronto. O cabelo tá feito. Você pode pausar o vídeo e fazer o cabelo no seu aí também. Beleza? Agora que você fez cara. Vamos a parte da roupa dele né. Seguinte. Como eu disse né. Ele tem aquele estilo super herói. Então ele tem musculatura de super herói na roupa né. Então vamos primeiro fazer aqui esses tracinhos do ombro. Tá? E quando você fez esse traço do ombro. A gente sabe que tem a divisão dele né. Tem a divisão aqui do ombro dele. Tá? Então vou fazer o seguinte ó. Vou puxar assim. E já vou puxar desse lado aqui também. Que vai me ajudar se eu desenhar os dois lados logo né. Então ó. Curvinha. Tá vendo? Teve essa curva? Desce o ombro todo e curva aqui no final. Tá? Ó. Aqui também ó. Desceu. Curvou aqui no final. Pronto. Quando eu fizer essa parte cara. Agora a gente vai voltar. Meio que seguindo. Gerando um formato no ombro dele aqui ó. Beleza? Pronto. Ó lá. Vou tentar fazer esse formato. Nesse outro lado aqui agora ó. Lembrando que é um braço numa posição diferente. Então você tem que fazer ele tudo né. Na posição contrária cara. Mas fica bacana. Tá? Pode fazer aí que vai ficar bacana no seu com certeza. Beleza? Então pronto. Tem isso aí feito? Ok. Já tá tudo certinho né. Tá tudo bem legal aí pra vocês. Pronto. Vou só ajeitar essa parte do pescoço aqui. Certo? E aqui agora tem os detalhes dentro tá. Então você vai fazer o seguinte ó. O cortezinho aqui voltou seguindo o formato. E desceu também seguindo o formato ó. Desce até a ponta aqui no final. E depois aqui vai ter só um quadradinho. Agora a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado ó. Tá vendo o cortezinho aqui? Vou puxar daqui. Tá? Vou levar. Seguindo o contorno. E vou descer essa outra parte também ó. Até embaixo. Tá vendo? Você não já tem os traços? É só seguir a mesma coisa. No fim desenhei o quadradinho aqui. Bem no canto. Bom. Essa parte aí já tá legal né. Já tá bem feita. Agora vamos continuar pra parte do peitoral dele. Beleza? E o peitoral não é tão difícil cara. Parece uma coisa difícil. Mas primeiro você vai ter que fazer o seguinte ó. Aqui tem uma partezinha que tem meio que uma forma geométrica. Bem no centro. Certo? Então vou desenhar ela aqui. Por dentro vai ter outra né. É como se fosse uma partezinha que imita como se fosse um cristal né. Nesse centro. Beleza? Agora essa partezinha daqui ó. Tá vendo essa ponta aqui? Você vai subir ela de cada lado. Tá? Sobe ela aí. Beleza? Quando você subiu. Faz uma inclinação. E continua subindo o tracinho reto ó. Inclinação. Sobe o tracinho reto. Tá vendo? Pra deixar uma coisa bem bacana. Bem desenhadinha. Aí esse canto eu já vou descer. E esse outro canto também ó. Vou descer ó. Olha como já vai ficar hein. Fica bem louco esse desenho cara. Vou descer aqui também. E vou descer aqui também. Beleza? Agora aqui no centro cara. A gente sabe que é umas partes amarelas né. Então vamos fazer o formato primeiro do peitoral dele tá. Vamos fechar esse peitoral dele. Pra gente já poder ter uma noção depois do desenho ó. Então o que eu tô fazendo? Eu só tô continuando agora os traços que eu já tinha feito com o lápis. Até fechar a parte do peitoral. Agora aqui nessa parte cara. É o seguinte ó. Tá vendo essa divisão aqui que a gente fez? Você vai puxar pra cá. E vai descer. Certo? Esse lado também ó. Você puxa afinando e desce. Beleza? Na curvinha lá é só descer. E agora aqui no centro cara. Você vai fazer o seguinte ó. Desse lado e do outro você faz um tracinho. Beleza? Depois que você fez esse tracinho. Vamos subir agora. Pra gerar o formato dourado que ele tem. Então eu vou fazer uma leve curva aqui no meio. E fazer o formato. Aqui eu vou descer ó. Outro formato que ele tem. Que vai até o final. E vou voltar. Ó lá. Voltei. Tá vendo? Quando eu volto aqui cara. Você deixa aí. Certo? Por enquanto a gente não vai precisar mais disso. Agora vamos fazer desse lado aqui também ó. Voltando pra cima. E pra baixo. Tá vendo que pra fazer o lado contrário. É uma coisa mais complicada né. Porque a gente tem que imaginar. O desenho feito ao contrário cara. Mas aí dá pra fazer tranquilo com essas dicas. Voltando aqui agora. Fechei. Subindo mais um pouquinho. Voltando. E fechei. Pronto. Não vai ficar totalmente idêntico os dois lados. Mas já dá uma impressão legal. Certo? Aqui agora a gente desenha dois quadradinhos ó. Um de um lado do outro. E depois essa parte vai ser toda amarela. Lá dentro. Beleza? Então essa parte aí já tá feita. Agora vamos puxar aqui o traço. Pra o abdômen dele né ó. Que é das costas. Que vai pra o abdômen dele. Vou puxar aqui desse lado também ó. Beleza? Essa parte é o seguinte. Ela tem uma divisa aqui. Tá? Então você vai fazer um tracinho de cada lado aqui. E no centro cara. Você vai fazer um maior. Que é uma divisa. Tá? Uma partezinha ó. Pra deixar tudo certinho. Pra ficar uma coisa muito legal na hora de fazer os detalhes. Beleza? Quando você fez isso aí velho. Você vai fazer o seguinte ó. Aqui no centro ele tem aqueles traços de músculo. Então eu vou fazer o seguinte ó. Vou fazer três tracinhos. Certo? E cada tracinho desse eu vou fazer uma leve curva em cada canto. Não faz grande velho. Porque tem outro detalhe aqui ainda. Beleza? Pronto. Fez essa curva. Agora desse canto aqui ó. De cada lado. Você vai descer as curvinhas. Certo? E você vai fazer agora isso aqui ó. Ó. Descendo ó. Veja o movimento. Tá vendo ó. Todo cheio de curvinha. Até chegar aqui no final. Tá vendo? Pronto. É o que eu vou fazer ó. De novo ao contrário ó. Voltei. Desci. Vem pra cá. Mais um tracinho. E até fechar o final. Tá vendo? Aí agora aqui tem uns detalhes que vai ser amarelo né. Na hora da coloração tudo vai ser preenchido aqui. Vou fazer desse outro lado também. Beleza. Aqui tem um que é tipo um triângulo né. É bem triangular. Esse detalhe aqui. Desse lado também. E aqui embaixo é bem quadradinho. O detalhe amarelo. Pronto. Tendo isso. Vamos fazer só o tracinho restante dessa parte de baixo. De cada lado aqui. Beleza. Olha só. Como tá ficando legal. Nosso skin choque elétrico. Aqui cara. Nesse final. Ele teria só mais uma curvinha assim ó. E desse lado também. Que vai ser cinza né. Então depois a gente faz a coloração aí certinha. Mas tá muito bacana. Então se você não deixou o like ainda cara. Já deixa aí. Beleza. Não esquece de dar o gostei nesse vídeo. Ó. Vou fazer a parte da cintura agora. Que ele tá com aquela bermuda do passe. Do trap né. Então. Vamos fazer o seguinte ó. Divida aqui. Tá. Faz essa divisãozinha aqui ó. Beleza. E agora. É. No centro cara. Você vai fazer aquela curva central né. Que tem aquelas dobras e tal. E o seguinte ó. Essa bermuda. Ele tem um tipo um cinto né. Um cinto azulado aqui ó. Então vou descer desse lado. Olha lá. Vou tentar deixar. Levando a mesma grossura aqui ó. No cinto. Beleza. E ele vai chegar quase do outro lado aqui cara. Por quê? Porque nesse outro lado aqui. Tem uma ponchete. Ele tá usando uma ponchete bem grande né. Então nós vamos desenhar aqui ó. Beleza. Ainda na parte da coxa dele. Tá vendo? Pronto. Aí essa partezinha aqui ó. Fechar. Ok. E essa outra parte de cima. Vou fechar também. Agora eu vou formar todo né. Vou deixar todo formado aqui. Essa parte dessa ponchete dele ó. Pronto. Legal hein. Agora fechei. Partezinha de cima. Ok. Beleza. E aqui tem um zíper né. O zíper é o seguinte ó. Só esses dois tracinhos mesmo. Tá. Já vai ficar legal. Pronto. Quando você fez isso cara. Vamos só descer mais um tracinho aqui agora do short. E vou descer outro que tem azulado também nele ó. Agora volta. Beleza. Então agora vamos levar ele até o final. O final dele cara. É bem em cima do joelho aqui ó. É uma bermuda que vai ficar bem em cima do joelho. Vou descer desse lado aqui agora. Beleza. E é o seguinte. Nesse lado aqui ele tem um bolso. Tá. Então vamos desenhar esse bolso aqui. Não é muito complicado ó. É só fazer uma partezinha de relevo a mais. Certo. Aí no final aqui. A gente vai e fecha. Beleza. Pronto. Fizemos aí uma parte da bermuda. Agora eu vou descer outra parte aqui desse lado ó. Beleza. Ó. Descendo. Deixando o traço aí formado. Nesse aqui ele não vai ter o bolso né. Que ele já tem a ponchete ali. E agora eu fecho. Pronto. Já temos aí a bermuda feita. Agora nós precisamos fazer os detalhes. Faz um quadradinho aqui nesse canto. Um dentro do outro né. Pra deixar esse relevo. E nesse finalzinho aqui. Você vai fazer só um relevozinho aqui. E outro aqui. Beleza. Só isso cara. Só isso nessa parte. E essa outra aqui ó. Tipo uma fivelinha. Só nesse canto. Pra deixar bacana também. Certo. Agora tem o seguinte. Tá vendo aqui ó. A ponchete dele. Aqui vai descer um cordão. Que vai ser roxo né. Depois a gente vai fazer essa coloração. Vai colocar todos os detalhes dela. Beleza. Então desceu esse cordão. Ok. Desse lado também vai descer um cordão. Só que daqui ó. Tem um tracinho aqui. Que vai descer um outro cordãozinho. Nessa parte. Beleza. Pronto. Já temos aí. Os dois cordões feitos. Tá. Agora eu vou só fazer uma divisão. Da bermuda né. Que ela tem aquelas coisinhas. Que coloca o cinto e tal. Beleza. E lembrando né. Ó. Tô fazendo aqui. Mas não esquece cara. Se você não tiver conseguindo aí. Fazer acompanhando. Que claro. É muito difícil fazer acompanhando. Você pode pausar o vídeo cara. Não. Não. É. Tenha pressa. Pra fazer o seu desenho. Tá. Pronto. Mas olha só como tá legal. O nosso choque elétrico hein. Agora vamos fazer a joelheira dele. Que ele tem aqui. Uma joelheira bem bacana também. Ok ó. Fazer desse lado aqui. Lembrando que esse pé aqui. Ele tá um pouquinho voltado pra lá né. Então o desenho dessa parte vai ser diferente. Um pouquinho diferente. Essa partezinha aqui ó. Fechei. E essa partezinha aqui fechei também. Bem fina né. Já nesse outro lado é diferente. Beleza. Agora nesse canto aqui ó. Nós vamos descer a parte restante da perna. Até o finalzinho aqui. Antes de encostar no pé. Tá. Descer outro lado também ó. Vou descer até antes de encostar no pé. Já vai ficar bacana. Olha só como tá o nosso desenho. Muito maneiro. Agora é o seguinte. Descer outro lado também cara ó. Descer da batata da perna. Até encostar no pé. Ele vai tá usando um tênis branco tá. Ó. Descer. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer logo esse tênis. E depois a gente finaliza as mãos dele né. Então pra fazer o tênis é esse aqui ó. Faz essa curva. Nesse lado. Beleza. Aí a gente já emenda né. Já fecha aqui também. Ok. Aqui de trás eu já vou descer. Ele curvado também. Certo. Agora eu vou vir aqui ó. Gerando um formato dele ó. Você pode olhar certinho. Que você vai ver como é o formato do tênis. Tá. Agora aqui nessa parte ó. Descer um pouquinho curvado. E depois faz a curva final do tênis dele. Até chegar a parte final aqui. Beleza. Pronto. Agora então eu só posso fazer a sola dele. Pra deixar aí legal. É. Essa parte inicial aqui eu vou deixar mais curvada ainda. Tá. Então eu vou fazer o traço assim bem curvado. Ok. E vou fazer umas divisas que tem nele cara ó. Que aqui eu coloco a parte do cadarço dele né. Enfim tá. O cadarço a gente forma. É. Deixa o formato de X mesmo. Olha lá. Tudo em Xzinhos né. Pronto. Essa parte aí tá legal desse tênis né. Já tá feita. Beleza. Agora vamos a outra parte aqui. Não vai ser tão diferente tá. Mas vai ter uma leve diferençazinha assim. Porque ele vai tá. Primeiro que ele vai tá virado pra outro lado né. Então fazendo aqui ó. Vou descer. Mesmo estilo tá. Eu desço ó. A altura que eu vejo aqui. Eu tenho que fazer aqui também ó. Agora ele tá um pouquinho né. Mais levantado. Esse tênis aqui. Beleza. E essa partezinha aqui também vai ficar um pouquinho diferente né. Até o final do tênis aqui ó. Pronto. Aí agora eu vou e faço a sola aqui embaixo. O tracinho dela. Que é só seguir até o final lá né. Beleza. E fazer aqueles detalhes né ó. Mesmo detalhe ó. Aí eu vou fechar aqui em cima. E fazer os cadastros. Que é em formato de X. Então é a mesma coisa. O cadastro não muda nada cara. Independente do lado né. Pronto. E já tá aí. Essa parte do tênis tá feita. Agora só nos resta fazer os braços dele. Então eu vou fechar. Cada lado desse aqui. E o braço dele primeiro. Você vai gerar o formato. Pode fazer o formato total. Depois vai ter os detalhes dentro. Porque essa roupa é bem colada. Então não vai diferenciar muito né. O formato do braço dele tá. Vou descendo aqui ó. Pronto. Já vou fazer desse outro lado também né. Fazendo lembrando ó. Você tem que seguir os traços de musculatura né. Porque ele tem esse estilo super herói. Então ele gera uma musculatura na parte da roupa. Beleza. Pronto. Já tem aí a altura dos braços. A mão cara não é tão complicada ó. Segue o que eu tô fazendo aqui ó. Primeiro dedo aqui. Ok. Agora eu faço a curva. E fazer esse outro dedo aqui. Tá. Pronto. Os outros dedos cara. Você vai desenhar tudo junto ó. Tudo junto um do outro ó. Aqui o último não vai mostrar. Então eu vou fazer só o finalzinho. Certo. Do mesmo jeito desse lado véi. Então você vai ver a altura da mão. Mais ou menos né. Já tá aqui a altura dela que eu quero. Eu vou descer o primeiro dedo aqui. Beleza. Aí ó. Curvou. Já vai lá pra mais um dedo aqui. Certo. E eu vou levando os outros ó. Só vou fazer dois tracinhos. Porque o outro fica escondido nessa posição que ele tá né. Então tranquilo. Agora vamos fazer o seguinte. É. Vamos detalhar essa parte de dentro da mão dele tá. Do braço dele. Primeiro você vai fazer isso aqui ó. Divide. A parte da mão dele. Já deixa dividido aí. Certo. É. Essa parte aqui de cima. Você vai descer. Curva. E aqui já tem um detalhezinho ó. Até o final. Aí eu vou voltar. Mesma coisa ó. Porque vai ser amarelo depois né. Aqui desse lado. Eu vou fazer do mesmo jeito cara. Fazendo a curvinha. Eu vou ver a altura que eu levei ó. Tá vendo. Eu vou descer. Só que como ele tá um pouquinho mais pra cá. Aí eu já tô fazendo o traço mais no centro né. Isso aqui eu fiz bem no canto. Mas a gente tá vendo essa mão em outra posição. Aqui tem dois quadradinhos cara. Assim ó. Aí aqui embaixo o outro. Beleza. Nesse lado não muda cara. É a mesma coisa ó. Só que ele vai ficar mais encostado. Tá vendo. Pronto. Vou fechar aqui. No centro. Aqui também. Beleza. E vou continuar esse traço. Até essa parte aqui ó. Até fechar aqui. Continua o traço. Até fechar aqui. Tá. Então já tá aí ó. Agora mais um detalhezinho nesse canto. Mais um detalhezinho nesse canto aqui. Beleza. E tá aí. Nosso choque elétrico feito cara. Não tem muito detalhe. Além de que tem só uns detalhezinhos na mão agora tá. Que vai ser amarelo também ó. Nessa parte do dedo. Essa partezinha da luva. Vou descer aqui também. Beleza. E aqui no final também ó. Vai ser amarelinho. Vou descer aqui também. Vai ser amarelinho. Então tá aí galera. Choque elétrico feito. Último detalhe dele aqui. Beleza. Braço bem detalhado. Mas vamos deixar tudo certinho. Último detalhe dele. E galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei no vídeo aí. Beleza. Dá essa força aí. Dá essa ajuda. Certo. Muito obrigado mesmo. Por ter assistido até agora. E até o próximo vídeo. Que eu vou ensinar você a colorir. Beleza. Valeu.